E aí Rosminaria, eu sou o Solon Assef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje tem mais um review da coleção Motul Revelation hoje eu vou mostrar o Rine pra vocês, então vamos lá e como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje tem review do Rine sim, ele que estava faltando aqui nesse review da coleção Motul Revelation gente, se vocês ainda não assistiram, já tem a Maligna, tem o Esqueleto, tem o Gato Guerreiro então aproveitem pra maratonar, porque a coleção tá incrível então como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar com detalhes o Rine e vou fazer comparação com outros Rines que eu tenho na coleção então vamos lá? e tá aqui a peça, gente, Rine tá aprisionado aqui nessa linda embalagem venham cá que eu quero mostrar essa embalagem com detalhes pra vocês como eu sempre faço por aqui tá aqui o Rine cheio de acessórios, né? uma imagem de ação dele, muito bacana retirada do desenho Revelation da Netflix aqui o nome dele, Rine e mais uma cena de ação dele, fantástica quem aí gostou desses traços, desse desenho, desses personagens gente, tô mostrando pra vocês o Master Vest é isso mesmo então, vamos lá tirar ele dessa embalagem pra gente ver com detalhes Música 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 já tirei ele da embalagem, vou deixar aqui de canto pra gente ver ele com detalhes, gente venham ver, tá aqui o He-Man He-Man que acompanha a espada do poder o escudo, clássico escudo e duas mãos extras vejam só, a gente começa pelo rosto dele o que vocês acharam do rosto dele? eu achei legal ele lembra um pouquinho a flor de lis mas no final fica legal o composto, né gente? aqui o corpo dele cheio de articulação tá super bacana, na minha opinião vários detalhes vejam só a bota com seus detalhes a tanguinha dele tá maior, né gente? o símbolo do peito que é um diferencial aqui também é um diferencial um escudo tipo um escudo, né? bem bacana aqui as partes de trás do He-Man a figura tá muito bonita, gente muito bonita mesmo como eu falei ele é cheio de articulação você pode deixar esse He-Man aqui com várias poses de ação pra quem gosta, né? de fazer esse tipo de pra quem gosta de fazer foto muito legal mesmo eu sou eu deixo meu boneco assim, olha gente deixa eu mostrar pra vocês assim exposto deixa eu trocar essa mão dele pra poder pôr a espada a espada tá linda, olha gente bem bonita, né? pimenta fantástica gente, o que vocês acharam? comentem aí olha, soltou aqui o coisa do He-Man colete dele sou péssimo pra montar gente pra montar boneco o Breno que o diga não é, Breno? sim é complicado sempre, né Solon? não sei porquê, mas tá aí, super bonito vejam só com atenção o que tá bem bacana também é o cabelo dele o que vocês acharam? tô sabendo que muita gente que talvez não não pegue essa coleção completa vai pegar o He-Man o esqueleto, né gente? pelo menos tá bem legal eu não me aguentei peguei a Wave 1 vocês estão vendo o review aqui no canal então vamos lá vou pegar outros He-Man de outras coleções pra gente fazer comparação e aí, tá curtindo esse vídeo? já é inscrito aqui no canal? não? então aproveita, gente vai lá, te inscreve por favor deixa teu like pra fortalecer o canal comenta o que tá achando do nosso conteúdo e compartilha no Face e no WhatsApp pra quem você sabe que é fã de He-Man bem gente eu trouxe o He-Man Classics pra fazer essa comparação aqui com o Revelation venham cá venham ver as diferenças bem, de tamanho pra começar o He-Man Revelation esse é um pouco maior diferente dos outros personagens que eu já mostrei aqui fiz comparação ele é um pouco maior vejam só ele é um pouco mais claro também tem a pele mais clara esse aqui é mais moreno a espada é diferente não sei se vocês conseguem ver a espada é diferente vamos ver aqui as costas deles a tanguinha tá diferente né gente essa aqui tá maior o leite também atrás é diferente né Solon sim, olha só e a rede a rede que é uma das maiores diferenças na minha opinião qual é o preferido de vocês He-Man Classics ou He-Man Revelation bem legal né gente ver essa comparação você percebe que você pode pôr essa coleção Revelation na coleção Classics tranquilamente vou pegar outra figura do He-Man que é o He-Man Origins que é o preferido de muita gente agora olha só que legal três momentos do He-Man três diferenças aí vocês vão comentando me digam qual vocês preferem esse aqui é o He-Man Motu Origins essa coleção que tá fazendo o maior sucesso entre os fãs aqui o He-Man Motu Revelation o novo desenho da Netflix e o He-Man Classics foi uma coleção aí fantástica que todo mundo ama essa coleção porque ela é super completa eu adoro fazer esses reviews e mostrar assim fazendo comparação gente vocês curtem? aí três He-Mens pra vocês Tchau 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 E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos meus mineiros hoje mostrando o review do He-Man da coleção Mestres do Universo Revelation gente espero que vocês tenham gostado já tem review aqui dessa Wave 1 completa se você não assistiu corre aí na playlist pra dar uma olhada é isso galera até o próximo vídeo que 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 Tchau Tchau Tchau